Com o isolamento social, a única forma da Ana Clara continuar com as sessões de terapia foi por videochamada. A gente não sente muita diferença, porque a gente continua tendo o contato que a gente tem, como se a gente estivesse na sala. As duas ficam uma diferente para a outra. Ela mantém o protocolo do sigilo, então ela tem um quartinho no qual não tem barulho, não tem ninguém. Usar a tecnologia para facilitar o acompanhamento psicológico é uma possibilidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2012. Seis anos depois, foi publicada uma resolução para definir as normas sobre sigilo das sessões e o uso de aplicativos para contato entre terapeutas e pacientes. E agora, por causa da pandemia, o Conselho editou novas regras. Para que a gente pudesse ter a possibilidade de controlar um pouco e de fazer a fiscalização, que é a obrigação do Sistema Conselho de Psicologia desses serviços, nós criamos então uma plataforma chamada Plataforma EPSI, onde todas as psicólogas e psicólogos que atendem online, eles são obrigados a se inscrever. Medida que oferece mais segurança aos pacientes, especialmente neste período de isolamento social. É que assim como houve aumento na procura por atendimento online, também foi verificado um grande número de profissionais sem habilitação oferecendo sessões de terapia. Com relação à psicologia, quando uma pessoa decide procurar um profissional psicólogo para a realização da psicoterapia, o Conselho Federal de Psicologia orienta que a pessoa que procura o serviço, que ela possa consultar no site do Conselho Federal de Psicologia ou no site dos Conselhos Regionais de Psicologia, no Cadastro EPSI, que é uma plataforma facilmente localizada no site do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais, o nome daquele profissional para poder saber se aquele profissional é registrado no Conselho e se ele tem a autorização para a realização da psicoterapia online. Hoje o Brasil conta com mais de 370 mil psicólogos registrados no Conselho da Categoria. Cerca de 120 mil são habilitados para realizar atendimento online, sendo que quase 82 mil se cadastraram no sistema nos últimos quatro meses. André usa o sistema desde o ano passado. O psicólogo acredita que é muito importante o cadastro e a fiscalização do atendimento. Para garantir todas as questões éticas que são pedidas, sigilo, assim como é pedido no atendimento presencial, garante-se que o lugar seja completamente vedado de som, a saída de som, garante-se que essa pessoa esteja em um local onde ela se sinta, onde a privacidade dela seja preservada, onde ela se sinta confortável para falar as coisas.